Essa banana aqui, minha gente, é ó, uma delícia. Não é relógio, mas é da hora. Daqui a pouco, chega um pra dizer que isso aqui não é banana, que é uma melancia, ou quem sabe um caqui, ou uma maçã, ou uma romã. É, mas acontece o seguinte, isso aqui, minha gente, você pode fazer uma deliciosa vitamina, mistura leite, açúcar, gelo, se quiser, ou leite gelado, que não precisa misturar gelo, ou leite gelado, e mistura gelo também, se quiser. E mistura, pode misturar alguma outra fruta também, tipo assim, pode misturar um caqui, ou uma uva, pode misturar uma uva, mas pode misturar um monte de uva, se quiser também, ou jabuticaba. Pode misturar até manga, se você quiser. Então, fica a seu critério. Aí vai ficar uma vitamina, ó. Beleza!